Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Nós vamos falar do gráfico dinâmico. Semana passada, nós trouxemos aqui no canal um gráfico dinâmico falando da barra de rolagem, como que a gente poderia utilizar ela. Hoje, pessoal, a gente vai trazer uma dúvida que deixaram lá nos comentários, mostrando uma outra possibilidade, só que agora é com o botão de opção. Mas como assim, professor? O senhor vai fazer um gráfico interativo, um gráfico dinâmico, utilizando o botão de opção, sim, para aquele mesmo tipo de situação. Imagine uma tabela lá, tem diversos anos e você precisa escolher o ano e trazer os 12 meses. Como que você faz isso? Vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Isso daqui, pessoal, foi o que a gente fez, né? Na semana passada, mostrando como que você pode criar um gráfico desse tipo, né? Com a barra de rolagem. Conforme você clica, ele sempre vai trazendo os últimos 12 meses, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu sugiro depois dar uma olhadinha aqui na... Talvez vai estar na descrição do vídeo, né? O link para você assistir como criar esse gráfico, tá bom? Porque hoje a gente vai criar, pessoal, uma outra solução. Um dos nossos inscritos do canal, ele queria saber como que ele faz escolhendo apenas o ano. Como que ele faz isso? Olha só. Eu escolho o ano e ele gera o gráfico. Porque ele tem ali, pessoal, de 2015 para frente, né? A lógica vai ser a mesma, tá bom? Então, primeiramente, eu terei que ter uma tabela assim, né? Linda e maravilhosa. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou copiar essa tabela aqui, ó. Vou lançar aí um arquivo novo para fazer do zero com você, tá? Vamos ajustar aqui, ó. Aí aqui, basicamente, eu teria que ter o período. Ano. Ano, eu acho que não teria tanta necessidade, tá? E aqui o valor do faturamento, tá? Vou aproveitar aqui, ó. Passar a mesma formatação aqui. E a mesma formatação aqui. Nesse primeiro momento, só para ficar mais fácil. Aqui eu vou colocar janeiro. Vou clicar aqui, ó. Para trazer até dezembro. Aí aqui não preciso mais, né? Deixa eu tirar aqui as bordas. Sem borda. Pronto. E aqui, opa, faltou fechar aqui, né? Prontinho. Tá? Vou montar uma tabelinha assim. O que que acontece? Eu preciso trazer a informação de faturamento de um ano. Como que eu escolho o ano? Guia desenvolvedor. Inserir. E vou utilizar aqui, ó. O botão de opção. Eu poderia utilizar outros controles aqui, ok? Mas eu vou utilizar esse objeto. Botão de opção. E vou colocar ele aqui, ó. Tá bom? Botãozinho de opção. Esse botão de opção eu vou configurar. Vou apagar o texto aqui dentro, ó. Cliquei duas vezes. Vou colocar, ó. 2020. E aí depois eu vou clicar nele. Copiei. Colei. Tá? Ou dá um Ctrl D que também resolve. E aqui a gente coloca 2021. Tá bom? Ó lá. Ele tá configurado? Não está. Eu vou clicar com o botão direito sobre o primeiro. Formatar controle. Vínculo de selo. Vou vincular uma selo aqui, ó. Vou colocar essa selo aqui embaixo, ó. A G16. Então quando eu clico no ano, ó. Ele faz isso daqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Pronto. Ó lá, ó. Clico no ano. Ele traz o ano que a gente precisa. Tudo bem, ó. Cliquei no 2020, ó. 1. 2021. O 2. Tudo bem? O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a informação do ano aqui. Por quê? Você já vai entender. Porque antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel com a gente? Vem aqui na descrição. www.cursodexcelline.com No nosso curso você aprende isso e muito mais. Além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. Pessoal, outro recado. Hoje é dia 30 de novembro de 2021. Último dia do mês. Sendo o último dia do mês, estamos encerrando o Black November. O que foi o Black November? Um evento que a gente fez ao longo deste mês. Com promoções, ofertando cupons promocionais. E hoje a gente vai lançar o último lote de cupom promocional pra você aproveitar pra aprender Excel. É o cupom BLACK25. Ok? Nesse cupom a gente vai te dar 25% de desconto na formação. Mas corre lá, conversa com a equipe no atendimento, visita o site e digite o cupom BLACK25 pra você resgatar esse valor promocional, porque os cupons são limitados. É o último lote que a gente lança hoje aqui pra quem acompanha o nosso trabalho no YouTube. Tá bom? Vale lembrar, é a primeira vez que chegou no canal. Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos retomar. Aqui, pessoal, eu vou colocar igual escolher. Vou vir aqui pra célula do lado, que é a G16. E vou colocar aqui, ó, 2020, 2021. Por que isso? Porque agora eu vou ter a informação do ano que ela vai servir depois pra um detalhe muito importante. Que detalhe? Eu vou fazer uma coluna auxiliar para explicar a lógica de como trazer esses valores do faturamento. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar, ó, igual corresp. Essa célula aqui, eu vou travar ela. Ponto e vírgula. E vou pegar aqui o intervalo do ano, ó. Essa coluna aqui, ó, linda e maravilhosa. Vamos travar ponto e vírgula zero. Quando eu faço isso, gente, ele vai me trazer o número que ele localizar a primeira posição. Então, por exemplo, 2021, tá na posição 13. Você concorda comigo que o próximo vai estar na posição 14? O que eu faço? Faço isso daqui, ó. Esse cara, vou travar ela. Mais lin A1. Tudo bem? Vou dar um enter. Se eu clicar duas vezes, preencheu todo mundo. Do 13 ao 24. Se eu clicar em 2020, do 1 ao 12. Olha que bacana. Sabendo disso, olha o truque agora, ó. Igual índice. Vamos selecionar aqui o nosso intervalo, gente, ó. Vou pegar todos os valores, ó. Até dezembro de 2021. Vamos travar ele. Ponto e vírgula. E vou utilizar a célula do lado, que é a nossa célula de referência. Vou fechar e vou dar um enter. Olha só. Trouxe o primeiro valor. Vou clicar agora aqui. O segundo valor até o décimo segundo. Vamos dar o ano de 2021? Olha só. Professor, se eu conseguiu trazer o ano agora, com os valores do ano, clicando no ano. Sim. Com o uso dessas funções. E esses truques que eu mostrei pra você. Mas você deve pensar. Poxa. O professor fez ali com aquela coluna de apoio. Essa coluna de apoio, gente, só foi pra te explicar. Por que que eu vou fazer agora? Olha só. Eu vou copiar aqui, ó. Esse corresp. Ctrl X. Tá? Vou dar um ESC aqui. Vou vir aqui dentro. E aonde tá o H3, ó. Vou vir aqui e vou colar. E vou dar um enter. Resolveu o problema. Vamos apagar ele? Apaguei. Só que aqui, gente. Ele tava pegando o quê? Aquele conteúdo do corresp mais o linha 1. Então, aqui nessa próxima forma, aqui o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colar ela de novo. Mais lin A1. Só isso, ó. Vou fechar e dou um enter, ó. Venho aqui. Clico duas vezes. Prontinho. Olha os valores aqui, ó. Vamos mudar o ano 2021? Olha só. Trouxe os valores de 2021 também. Simples assim. E essa coluna eu preciso? Não preciso. Eu só precisei ela pra te explicar a lógica da forma. Aí, venho aqui, ó. Vamos formatar ela bonitinho, ó. Formatei. Ok? Professor, faz mais uma vez. Eu vou fazer aqui numa outra célula ao lado. Só pra você ver a fórmula inteira. Então, igual índice. Você vai pegar aqui, ó. Do primeiro ao último valor, né, ó. E mais ainda, né, ó. A outra posição, né, ó. Travamos aqui a célula. Ponto e vírgula. Aí você faz o corresp. O que que você vai localizar? O ano. Vamos travar o ano. Ponto e vírgula. Vamos pegar aqui, ó. De 2020. Até lá o final, ó. Travamos aqui. Ponto e vírgula. Zero. Fecho. Fecho. Dou um enter. Trouxe o valor. Aí você vai pensar. Vou clicar e arrastar, professor. Muito cuidado nessa hora. Você vai arrastar até o primeiro. Ok, ó. Você vai vir aqui e arrastou até aqui. E aqui depois você edita a forma somando lin a 1. Ok? Fez isso, ó. Tá lá o valor. Clicou duas vezes. Preencheu com todo mundo. Você tem ali a tua coluna. Tudo bem? Bom, vou apagar isso daqui, né? Só foi pra te mostrar a forma. Agora seleciono os valores. Dessa tabela auxiliar. E faço o nosso gráfico de colunas. Vamos apagar aqui, ó. As informações. Vamos fazer uma limpeza visual. Colocar aqui o gráfico, né? Vou tirar um pouquinho do zoom, gente. Aumentar um pouquinho mais pra cá, ó. Pra você ver as 12 colunas. Se eu pegar aqui o formatar e recuar, ó. Vou recuar pra trás das informações que a gente tinha do ano, ó. Pegar o ano bonitinho e colocar pra cá. Basicamente, estaria concluído. Mas a gente vai deixar um pouquinho mais bonito. Tá bom? Vamos lá, ó. Mudar a fonte. Cegói o i. Vamos colocar aqui uma corzinha de fundo. Vou fazer, eu acho, uma cor bem escura. Bem escura. Vou mudar a cor da fonte. Aqui, ó. Vou mudar a cor da barra pra uma cor mais viva. Pra você ver, ó. Deixa eu ver se o amarelo fica... Olha, eu coloco no amarelão. Vai. Só pra ficar um pouco diferente. Olha lá. O faturamento. Aí você vai falar, mas Michel, e aquelas informações aqui, ó. Essas informações quando a gente coloca, tal. Se você vir aqui no formatar controle, pessoal, ele tem aqui, ó. Ó, preencher com cores e linhas, tamanho. Ela não tem muita opção, tá, pessoal, de edição dessas informações aqui, tá? Então, se eu viesse aqui na cor de preenchimento, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, ó. Um cinza mais claro, ó. Ele faz isso pra você, tá? Mas a corzinha da letra você não vai conseguir mudar. Tá bom? Então, tem esse detalhe que eu acho que é muito importante. Eu não gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó. Inserir. Ilustrações. Formas. Eu pego aqui, ó. Um retângulo. Eu faço aqui, ó. Sobreposto. Tá? Coloco, ó. Num outro tom de cor, ó. Colocar um tom de cor aqui. Um cinza, ó. Vou pegar o contorno. Vou deixar sem contorno. E vou recuar ele, ó. Ok? Aí ele fica assim, ó. Tá? Eu acho, às vezes, um pouco mais fácil. Mas é gosto. Tá bom? Conforme a gente clica, automaticamente a gente tem agora aqui os valores do faturamento. Tá? Aqui também, né? Eu vou formatar série de dados. Largura de espaçamento. Colocar 50% pra deixar um pouquinho mais larga. Tá? Você pode exibir, sim, um rótulo de dados se for da sua vontade. Ok? O que mais aqui, ó? Vou lá no formatar. Tirar o contorno. Efeito de forma. E vou colocar aqui, ó. Uma sombra. Né, ó. Vou no exibir e tiro agora aqui. Opa, deixa eu clicar fora, né? Que eu tenho que clicar na planilha. Pra tirar as linhas de grande. Ó o gráfico criado. Tá? Então, é uma opção que você pode aí utilizar no Excel pra criar esse dinamismo e exibir as 12 colunas com base na escolha do ano. Ao invés de você ter utilizado a barra de rolagem. Essa barra de rolagem, ela sempre vai trazendo 12 resultados para você de modo dinâmico. Tá, ó. Só deixa eu acertar aquela largura aqui. Sem querer mudou, né? Pronto. Ó lá. Então, conforme a gente clica, automaticamente ele vai trazendo o resultado de 12 colunas de modo dinâmico. Esse outro, não. Esse ano, você escolhe o ano e ele traz as 12 colunas do ano correspondente. Que foi a dúvida que colocaram lá no nosso vídeo da semana passada. A gente tá trazendo esse passo a passo pra você entender como que você pode utilizar o botão de opção pra criar um gráfico dinâmico de 12 colunas. Tudo bem? Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Mas vale lembrar, tem cupom promocional hoje no último dia deste mês. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então, confira o depoimento do nosso aluno. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luíde. O curso é show de bola, não tenho o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né? Ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional. As videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. E agora eu tô conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, orçamento doméstico e até tô conseguindo entender sobre o dashboard. É, deixar um likezão aí pro professor Michel, o curso é fantástico, que vale a pena o investimento. Obrigado aí Michel, um forte abraço aí. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí